Olá, sejam todos bem-vindos, meu nome é Fernando e agora nós vamos dar continuidade a série editores de vídeos gratuitos. Eu vou vir aqui no Google e vou digitar Shotcut. Vamos pegar aqui o Shotcut, então esse aqui é o site oficial deles, vou clicar aqui em download e vamos clicar aqui em 64 bits, ele já está baixando aqui, eu vou pausar o vídeo e vou voltar na instalação, ele acabou de baixar, ele está aqui, nós vamos vir aqui no Explorer, vamos vir aqui na pastinha de downloads, eu vou dar um tipo e ele está aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse, executar como administrador, vou clicar em sim, vou dar um aceito, next, remove Shotcut settings, vou dar um install, e ele está instalando, vou dar uma pausa novamente, ele terminou aqui agora de instalar, vou dar um close, vou minimizar aqui, e vou procurar aqui onde que ele colocou o ícone. o ícone está aqui agora, o ícone está aqui agora, o Shotcut, eu vou clicar nele duas vezes, com o botão esquerdo do mouse, e aqui está o software, o Shotcut, um software editor de vídeo, totalmente gratuito, muito bom, e que você já pode começar a utilizar ele aí nas suas futuras aulas, nos seus futuros vídeos para os seus alunos, ok?